E no nariz pra afinar, né? Porque precisa... Brincadeira! Mariana, que indícola! Brincadeira! Um, dois, três... E... E já! Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui pra passar este negócio laranja E aí eu tô passando na minha cara inteira Tô passando no queixo, protetor solar Tô passando no queixo, no meu nariz Espalhando no queixo, na boca, no nariz Agora eu vou passar esse... No nariz No nariz Eu tô espalhando na bochecha E esse corretivo em espuminha Que eu passo embaixo dos olhos Para tirar as olheiras e tudo mais Agora eu tô passando um pó Não é pó Não é pó Eu tô passando um creme Bázer Bázer Na minha cara Pra tirar as imperfeições do dia a dia Né, gente? Agora eu tô espalhando E eu também vou passar Um pó Pra ficar mais leve Assim, né, gente? Porque... Exato Agora o blush E rímel Rímel é esse azul Que é pra deixar os cílios Grandes e volumosos Grandes e volumosos Agora a gente passa Aquele brilho assim No canto dos olhos Pra deixar eles mais abertos Nossa, tô sabendo Viu? Tô sabendo E esse perfume da Katy Perry De gato Que é pra ficar com um cheiro de gato Oi, gente Em câmera lenta Arrumando os meus cabelos Eu vou mostrar pra vocês Um get ready Festa Eu sou com essa jaqueta preta Sorrindo ainda Em câmera lenta Vou começar com esse Lápis branco Que eu vou passar Nas minhas pálpebras Pra fixar Fixador de sombra Pra a sombra ficar mais Mais aparente Assim Agora eu tô Com essa paleta da Naked Vou passar uma sombra Meio beige Assim Nos meus olhos Fez assim Uma diferença Eu tô passando Outra sombra Mais escurinha Agora uma preta No meio Assim Pro No meio E Tô passando Nas minhas pálpebras Inteiras Espalhando com o dedo Mesmo Me conte mais Tá bom Agora eu tô passando Embaixo Pra aparecer um delineado Só que eu tô fazendo Com a sombra Bem diferente Bem gótica também E Eu continuo passando A sombra da Naked E agora O brilhinho assim Nos olhos Pra deixar eles mais abertos Vou ser os dois lados Da cara Rímel O mesmo rímel Do outro vídeo Azul E Eu vou deixar os olhos Mais volumó Mais abertos Os olhos volumó Mais cílios Carinha de boneca Que não vai ajudar Com essa sombra preta E Um corretivo Pra Corrigir Todas as imperfeições Da minha face Agora esse Mood Nude Mood Que é Que é o A base A base Em creme Que eu tô passando Na minha cara inteira É base líquida Eu tô passando Na minha cara inteira Basicamente Isso Basicamente E no pescoço E agora eu vou passar Essa paletinha Que não dá pra Paletinha É um blush Esse blush Nas minhas duas bochechas E Este Bele Benetim Benetim Que bom que eles falam Nas duas bochechas Se fosse nas três Não é boca Pra parecer assim Um gloss Que não é gloss É gloss Não é gloss Não é gloss Eu tô passando Este não gloss E Acabou Estou rindo de novo Para a câmera Oi gente Tudo bem Eu vou mostrar agora My Continua vai Vou passar Este produto Na minha face Agora Agora eu vou passar Essa base da Capricho Que eu não recomendo Porque ela Eu já testei E não é boa Você não gosta dela Não Mas eu não passei mais E ela eu espalho Na minha face inteira Pode falar minha face Minha face Meu bolso Meu rosto inteiro E Agora Eu passo este Corretivo Estou esperando Para ver o que é Este corretivo Para tirar as olheiras Que é o meu Sempre faço E na minha pálpebra Para fixar um pouco Também a sombra E no nariz Para afinar Porque precisa Brincadeira 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 Gente Tchau Tchau Eu passo Esse IOS Muito bom Gente É muito bom A minha irmã Hashtag Marilos Arroba Ela ama Esses IOS Tá Então E eu vou passar Esse blush Hashtag Para deixar Aquela carinha Mais de boneca E agora Este lápis Debaixo dos meus olhos Para Também Para deixar o olho Mais definido Destacar o olho E E Essa Essa Boquinha De Tipo Beijo A boquinha Ela ajuda Então Você passa Não esqueçam Da boquinha E A minha paletinha De sombra Que é da minha mãe Que eu roubei E ela roubeu Não Ela me deu Nada a ver Ela me deu Ah tá bom Então Aí Eu vou Passar Esse brilhinho Os olhos Para deixar Eles mais abertos Deixar uma cara Mais acordada E este rímel Nossa Esse é diferente Eu dou uma limpada Ele é gordão E Passa esse gordão Nos meus olhos Meus cílios Passando cílios Passando 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 Demora muito Para passar Aí você passa Tanto assim Que quando você quiser Pode passar muito Do jeito que ela está passando E no fim Você passa Esse batom Rosinha Assim Para combinar Com tudo E aí você passa Um vermelho por cima Para Combinar mais ainda Exato Ah Para ficar um tom diferente Entendi Entendi Uma mistura Querida Aí você dá um sorrisinho E você está pronta Gente Vai Agora o Get Ready Festa Com a música do I don't wanna go to school Nananananana Só para eu lembrar Qual é Tá Vá Um Dois Três E já Vai Marina Não Nossa Não vai ter essa música Mari Para Eu vou voltar Tchau 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 Tchau